Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós vamos falar com Heloísa Pires, filha de Herculano Pires E o assunto, ela principalmente melhor que ninguém vai desenvolvê-lo Foi lançado agora um livro, o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade Por muito tempo o jornalista e filósofo José Herculano Pires Manteve um programa de rádio que se chamava No Linear do Amanhã Onde respondia aos ouvintes dúvidas sobre o Evangelho de Jesus Vale a pena lembrarmos esses raciocínios claros e também cheios de amor E compreendermos melhor essa lição Compreender essa lição sobre o Evangelho é raciocinar E raciocinar dentro dos conceitos de Herculano Pires é importante Heloísa, que bom você falar sobre os livros de seu pai E este que está saindo agora, melhor que você ninguém, não é? Imagina, Nina, eu acho até que você falaria muito melhor Porque quem chamou atenção para este livro foi você E eu agradeço infinitamente Heloísa, o que explicou Herculano sobre a universalidade da mensagem de Jesus? Jesus veio exatamente para dilatar a compreensão de que somos todos irmãos De que as regras morais são a mesma para todos Que é preciso amar ao próximo No tempo e no espaço ele enviou mestres brilhantes Buda, mas todos Sócrates, Platão Mas todos de certa forma permaneceram meio fechados Para o seu povo, para a sua região Jesus veio para abrir, derrubar as fronteiras E a universalidade é exatamente para quem? Esse conselho magnífico Amar a Deus e ao próximo, fazer ao próximo Só o que você deseja que te faça não vale O caráter universal da verdade Senão não seria a verdade Como explicar as diversas interpretações Sobre a genealogia de Jesus? Sempre o homem coloca em tudo Não a vontade de aprender Mas muitas vezes a vontade O que eu posso ganhar com isso? Como eu vou falar isso? Que me aproveite de algum modo E de outras vezes tentando encaixar em profecias Em verdades apresentadas Sobre forma alegórica No caso de Jesus, tentamos encaixar História de Jesus nas profecias judaicas Eles seriam Messias Teria sido filho vindo de Abrão Filho de Davi Então uma genealogia toda cheia de detalhes Mas existe uma outra genealogia Adão e Eva Nesse caso, se Jesus vem de Abrão E Adão e Eva? Adão e Eva ficaram de lado Pois é É raciocinar É pensar Não é raciocinar Porque uma alegoria linda também Não é Não é verdadeiro Quer dizer, não era só um homem ou uma mulher Claro Mas foi uma Nós queríamos encaixar Jesus nas profecias Mas ele se encaixou pelo conteúdo Não é por detalhes, né, Nena? Agora, é perigoso Porque veja Quem é? O que é? O Espírito Santo? Quem é? E o que é? Este que é o problema, né? Porque o Espírito Santo virou uma coisa É Como explicá-lo? Quem é? É O pai diz em revisão do cristianismo Pegava a tria de egípcia e colocava em caixamos Não posso falar eles Estávamos lá, encaixamos O pai, o filho e o Espírito Santo Mas que Espírito Santo é esse? Quem é? Está explicado no livro dos Espíritos Modelo de homem ideal Jesus Espírito puro, Espírito amoroso Largou as alturas para vir nos auxiliar Ele não precisava reencarnar E o pai, lembra, eu fiquei tão feliz Porque crescemos embalados por André Luiz, Emmanuel E o pai diz Espírito Santo é Emmanuel Existe alguns jovens tolos que querem aparecer Criticando Chico, Emmanuel Todo mundo Quem são eles? Esses Espíritos estão acima da nossa crítica Porque provaram através dos anos A grandeza espiritual A conexão com a espiritualidade superior Estão integrados na espiritualidade superior Chico, o médium, era um Espírito Santo E Emmanuel é um Espírito Santo Que veio com paciência nos ensinar Que nos convém amar o próximo Francisco de Assis Francisco de Assis Antônio de Parque E a irmã Dulce Irmã Dulce Tantos Espíritos Santos Santos Por que tentar colocá-los acima da humanidade? Tem que colocá-los de uma forma que sintamos a necessidade de segui-los E podemos Vai demorar Mas podemos Agora, como analisar o papel de Paulo na divulgação do cristianismo? Meu Deus Eu amo o Paulo Aprendi Amamos Amamos, né, Nena? Pela coragem Pela força Paulo o torturador Paulo o homem inflexível Mas encontra com Jesus E numa mudança incrível Ao contrário da maioria de nós que ouvimos Os ensinamentos há mais de dois mil anos E eu, pelo menos, não consigo me integrar na grandeza de Jesus de Nazaré Paulo conseguiu Largou a própria vida Largou o rabinato Largou as glórias E partiu pelo mundo Numa época de dificuldade de transporte Caminhava Dormia em floresta Arriscava a vida E ele diz em certo trecho Estou ferido Cheio de cicatrizes Por pregar o evangelho Mas ai de mim se não pregasse o evangelho É, Paulo é lindo Paulo é maravilhoso Jesus, afinal, foi o criador da terra Porque ele é o espírito mais santo que recarnou no planeta Espírito impecável Espírito impecável E parece loucura E Herculano se vale de um conceito apresentado por Platão Demiurgo Existe Deus e existe o Demiurgo Que é o ministro de Deus Que serve a Deus Ai esclarece Deus deu a matéria-prima E Jesus criou a terra E se responsabilizou Por nosso crescimento espiritual Isso explica a redenção da humanidade Através de Jesus Perfeito A redenção é educação O sinônimo de redenção É compreensão Qual a finalidade da vida Estão muitos ai perdidos Alguns até dirigentes Profissionais Acho que Tem que gozar dessa vida na terra Que tolice Temos que crescer espiritualmente E alguns até eu digo, Heloísa Parece que o espiritismo Para eles é distração Para ficar comunicando com os mortos Vou na casa espírita Parece que é um dia por semana E que eles têm Como numa internet A comunicação com o alto Não entenderam o que é espiritismo Não é, Heloísa? Pois é que é trabalho É educação nossa É educação do próximo É ação, né, Nena? É ação física É ação intelectual É ação espiritual É mudança de atitude Você acha que é recomendada O estudo de ato dos apóstolos? E no capítulo 29, por exemplo Há um alerta muito importante, né? Herculano diz O ato dos apóstolos Confirma o espiritismo E confirma também A visão que nós temos Da necessidade do povo da terra Que ainda é muito criança O ato dos apóstolos Confirma o espiritismo Quando apresenta o fenômeno mediúnico Que aliás aparece em toda a Bíblia No Novo, no Velho Testamento Nos vários livros Nas histórias que o povo conta Mas o ato dos apóstolos Apresenta também a fragilidade humana Que fica tão encantada Com as curas de Pedro Que era médium de cura Que anda atrás dele achando que a sombra de Pedro vai curar Mas não encontramos hoje ainda no meio espírita O endeusamento de médiums Às vezes até mais necessitados do que nós mesmos E achando que uma palavra daquele médium Encostar vai realizar uma grande cura A cura é trabalho interior Modificação de mentalidade Lembrar Irmão, lembre-se da morte A vida é uma passagem A vida é um ano escolar Temos que lembrar que viemos Para nos preparar Para um futuro de luzes Vamos ao intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos falando com Heloísa Pires Talvez por essa ignorância de muitos espíritas É que a própria ciência fica contra os médiums Que ficam tentando e tentando Separar o médico, a ciência Tomando posição que ele pode curar Eu acho até um desrespeito, não é Heloísa? É verdade Perde a credibilidade Perde Um grande número falam Eu não vou falar com esses ignorantes Estão no horizonte primitivo É Ainda parece que isso realmente É que o espírita tem que Deixar um pouco o ego de lado Lembrar que ninguém sozinho é nada Não é Coloca numa ilha um indivíduo só O que ele vai fazer? E outra coisa O desenvolvimento intelectual Se o moral não vem junto Também não vale nada Porque veja Nós estamos falando de Herculano Pires Um espírito que deu ensinamentos Que até hoje nós estamos absorvendo E sei lá por quanto tempo Ele teve uma morte repentina Em cima da máquina de escrever Será que esses espíritos Todos do mundo espiritual Não poderiam ter evitado essa morte? Mas o que seria melhor? Uma morte repentina No auge De todas as potencialidades físicas E intelectuais Como Kardec É Ou ficar um largo período Na cama doente Então é o merecimento Misericórdia Não é? Misericórdia de Deus Pois é Foi cedo na nossa visão Mas foi na hora certa Sem dúvida Uma passagem bastante polêmica Bastante polêmica É a ressurreição de Lázaro Como Herculano explica isso? E tem também a filha de Jairo Foi igual Então Jesus soube Ele adorava Lázaro, Marta e Maria Lázaro formava uma família abastada Mostrando que Jesus tinha amigos ricos Economicamente falando Amigos pobres Amigos intelectualmente ricos Jesus amava o conteúdo Não a casca da pessoa Não a expressão ilusória Ele foi avisado que Lázaro havia morrido Mas ele sabia certamente que não Ele ficou comovido Estava realizando uma tarefa Acabou de realizar E foi falar com as irmãs Lázaro estava em um estado de catalepsia Há uma desconexão Você sabe Naquela época Havia uma desconexão entre o espírito E o corpo físico Uma incapacidade do espírito Se apresentar em ordem No corpo físico Lázaro parecia morto Passou pelo ritual do enterro E estava lá Numa estado de impureza Segundo os judeus E Jesus chega E desperta Acorda Lázaro Se Lázaro Hivesse morrido Ele não poderia voltar Porque o laço Que nos liga Ao corpo físico Estaria rompido Parece difícil Entender isso Mas é claro Nós somos espíritos Luzes Revestidos de corpo energético E nos expressando Num corpo físico Temos que nos ligar Ao corpo físico Lázaro Estava ligado Mas desconectado E Jesus o acordou E foi uma festa para alguns E um susto para outros Porque Lázaro era considerado Um morto vivo Então Antigamente Quando a ciência não estava Tão avançada Estudando por exemplo Os neurologistas Estudando todo o problema De cérebro e tudo Podia não se conhecer Esses estados cataléticos Agora hoje Com todo esse conhecimento Pode-se aceitar Ressurreição? Ressurreição na carne Não O espírito estava lá Mas algumas crenças Que ainda aceitam É a confusão Que já existia Naquela época Na época Mais adiantado Espiritualmente falando O povo hebreu Eles também achavam Que a ressurreição Era na carne Mas a carne Fica lesada A carne É um Aglomerado De Suposta matéria A matéria É uma ilusão Porque na máquina Que vê a matéria Hoje em dia Vemos que tem buracos De antimatéria Então é uma tolice Se nos apegarmos Ao passado A nossa crença Temos que abrir A nossa cabeça Esse mundo Que cresce Veja Estudar Ressurreição E reencarnação A luz Da ciência Hoje Nós estaríamos Reducando Para todos Os problemas De transplante Isso Quando eles Durante Muitas horas Estudam A desinocitação Do cérebro Estudam Se está Com um ataque Catelético Ou não Então Hoje É difícil A luz Da ciência Explicar Estes fenômenos É Mas você vê Tem o doutor Bryans Que entrou em Contato Com uma cliente Que mergulhou No passado E ele escreve Uma porção De livros Agora Ele não Acreditava Mas ele é honesto Escreve Sobre reencarnação Tem Elizabeth Ross Tem tanta gente É que A nossa civilização Não quer ver Não É mais fácil A fé Que aceita Por aceitar Que a fé Que analisa Nem querem Conversar Sobre o assunto Não É tabu Morreu Acabou Não é triste Morreu Acabou Muito triste O que tem que ser evitado Se esse morreu E acabou Nós na terra Não temos motivos Por ser bons De forma alguma Vemos tanta gente ruim Prevalecendo Eu acho que é isso Que alguns políticos Alguns pensam É pra que ser bom Alguns profissionais Alguns jovens Que se perdem Nas drogas Se a vida Não continua E se a gente Não volta Pra que? Seria uma tolice Então como dizem Os jovens Vamos gozar A vida Mas se a vida Continua Se vamos Caminhando Para a luz Se voltamos Na terra Que preparamos Aí vale a pena Mudar Outro Ponto Que nós gostaríamos De evocar Agora O Herculano E Apocalipse De João Ai eu amo Cheio de segredos E simbologias Como compreendê-lo Eu acho lindo Quer dizer Na época Até Ernesto Renan De Herculano Chamou de Era Apocalíptica Que vários Apresentavam Entre os judeus O Apocalipse E um grande número De historiadores Diz que esse Apocalipse Se refere A queda Do Império Romano Mas parece Que o mundo E realmente O mundo Anda de forma Cíclica Cresce E volta No mesmo lugar Hoje Estamos Na mesma época Semelhante A de Roma A decadência Do Império Romano A desagregação Da família A falta De respeito Ao próximo Até guerras A Coreia Do Norte Está lá Prometendo Começando Trump Que precisa De muita oração Está feliz Então existe Sempre Uma Um pisar No passado Para se projetar No futuro E o Apocalipse Se encaixa Hoje sim Em muita coisa Herculano diz É de uma beleza Fulgurante E assustadora As previsões De João Um espírito Bom Respeitável Com credibilidade Ele tinha Mediunidade Ele viu um anjo Quando ele quis Que era um espírito Santo Quando ele quis Adorar o anjo O anjo Proibiu Provando que Realmente Era bom Mas João Apresentou Aquilo que ele Viu Sem análise Agora nós Devemos Analisar É uma época De transição A uma época Difícil Mas Deus Está no leme Nós somos Seus filhos Bem preparados Se desejarmos É Outro ponto Interessante Que Herculano Fala É sobre O enterro De Jesus Vocês estão Observando São pontos Neuvrágicos Como ele explica Essa passagem Naquela época Eu acho interessante Que Herculano Medita profundamente Sobre cada ponto É São pontos Eu nunca havia Meditado Sobre o enterro De Jesus E os médiuns Atuais Falam Do futuro Do que vai Acontecer Todo ponto Realmente Que ninguém Pode analisar E discutir Porque é um ponto De interrogação É lógico Agora Herculano Não Herculano Analisa Exatamente Esses fenômenos E de uma forma Linda Produtiva Ele diz Jesus Nasceu Na Judéia Ele escolheu Que era o povo Mais adiantado Da época E viveu Integrado Ao seu povo Mas lutando Para fazer Realizar A transcendência Para que o povo Hebreu Se abrisse Para o mundo E para a espiritualidade Foi enterrado Como judeu José de Arimaté E Nicodemus Pegaram o corpo Untaram com óleo Envolveram Panos de linho Colocaram Num túmulo vazio Que estava perto Do local De crucificação De Jesus E colocaram Uma pedra enorme Na porta E ainda Os sacerdotes Judeus Mandaram guardas Tomarem conta Mas Jesus Não estava Preso em nada Ele ressuscitou Não no corpo físico Que sumiu Ele ressuscitou No corpo de energia E luzes E nunca se viu Na terra Um corpo energético Mais lindo Caminhou Entre os seus discípulos E deixou claro Que ressuscitamos Não no corpo físico Mas no corpo energético Tinha a chaga Sim, pelo pensamento Conservamos alguns sinais Ele quis Mostrar a Tomé Que era ele mesmo Às vezes Há aquele segredo Mas o corpo desapareceu E quantos corpos desaparecem Hoje Que ninguém dá notícia É verdade Corpos Aviões Porque Jesus tinha muitos adeptos Podem ter levado O seu corpo Por que não? O seu corpo Pode ter levado Claro Ou ele pode ter Por alguma forma Desmaterializado Peixotinho Nas sessões de materialização Desmaterializava Ele não Parte do seu corpo É espiritualidade Heloisa Se Jesus foi batizado Por que não fazemos O batismo no espiritismo? Tem alguns até que Que muitos ainda fazem E teve um amigo nosso Muito querido Um muito Que ele quis até Conseguir uma lei Que realizasse Casamento espírita No centro espírita Mas nós temos Que nos desapegar Dos rituais Jesus fez questão De primeiro Se integrar Ele estava integrado No seu povo Na raça que escolher Era apenas um momento Mas ele estava lá Foi batizado Por João Batista Como as profecias Aconselhavam E João Que era médium Disse Ele não Não tem o direito De batizá-lo Ele é muito maior Que eu E virá um Que era Jesus Que batizará Pelo fogo Está claro Não é? O espiritismo Batiza pelo fogo O que que é? Aprender Estudar Na casa espírita E se modificar É amor Qual é o verdadeiro sentido Perferir? Não roubar nada Inclusive ideias Ter honestidade Em todos os minutos Da sua vida E se erra Pedir desculpa Pedir desculpa Pedir desculpa Uma palavrinha Vamos estudar Vamos estudar Estudando o livro O evangelho de Jesus Em espírito e verdade Até o próximo programa Se Deus quiser O que é? É que é o próximo programa